Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Fortnite, porque a gente chegou na quinta temporada, chegou o grande dia. E aqui o canal tá cheio de vídeo de Fortnite mostrando pra vocês várias novidades, mostrando todas as skins do Passe. A gente também fez um vídeo mostrando todos os locais novos do mapa. Então, se você não recebeu esses vídeos, porque como a gente postou, acho que foi 6 ou 7 vídeos, o YouTube não manda todos os vídeos pra você, então entra no canal, vai ter um card aqui em cima com todos os vídeos também. Então não esquece de dar uma conferida pra você saber tudo sobre as novidades, ok? Bom, como a gente já fez vídeos falando de tudo que tá dentro do jogo, agora a gente vai falar sobre vazamentos que... Vocês sabem que toda temporada, que nem na temporada passada, a gente teve coisas entrando no jogo constantemente toda semana. O mapa modificava toda semana, tá? E nesse não vai ser diferente, porque já foi encontrado nos arquivos do jogo um lugar chamado Parque dos Dinossauros. Vocês lembram que eu fiz falando, né, um vazamento, que teríamos alguma coisa relacionada com animais, com dinossauros, cara. E foi encontrado nos arquivos do jogo, arquivos com o nome de Tiranossauro, tem também o Rex e Triceraptors. Eu tô deixando a foto aí pra vocês verem como é real, eu não estou inventando isso, tá nos arquivos do jogo. Então essas mudanças devem acontecer durante a temporada, né? Toda semana eu acho que eles vão modificar alguma coisa no mapa, talvez trazer algum outro tipo de conteúdo diferente pro jogo. Como o Parque dos Dinossauros, a gente não sabe se vai ter algum outro tipo. Mas fica aqui o lembrete pra vocês que a gente deve estar recebendo dinossauros sim no Fortnite. Já que tá nos arquivos do jogo, né, é basicamente confirmado que vai estar entrando. Ah, e eu já tava esquecendo de falar isso pra vocês. Ali embaixo tem alguns arquivos com o nome de explosões, né. Explosões, materiais, smoke. Então, vocês tão pensando no que eu tô pensando? Será que a gente vai ter algum tipo de animação quando destruir os dinossauros, por exemplo? Ou será que os dinossauros, eles não vão estar vivos, vão só estar mortos mesmo pelo local, pelo Parque dos Dinossauros? Bom, a gente não sabe ainda. Vamos esperar chegar nas próximas semanas. Não sei se vai ser semana que vem. Tem aí 10 semanas, né, de atualizações pra acontecer. Então, vamos esperar que isso aconteça, porque eu tô com muita vontade mesmo de ter dinossauros dentro do jogo. Galera, se você for novo aqui, não esquece de se inscrever no canal, tá? Tem sempre muitas novidades aqui sobre Fortnite e também sobre outros jogos. Eu vejo vocês, então, no próximo vídeo, ok? Valeu, tô indo nessa. Fui!